O nosso último projeto, que é o programa ZEIS para o ZEIS da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação do município de Maringá, no Paraná. Estevam Palmieri, achando que era tu, Estevam. Por favor. Bom dia a todas e todos. Eu sou Estevam Palmieri, estou como secretário de Urbanismo e Habitação de Maringá, no estado do Paraná. Vim a convite do Conselho de Arquitetura do Paraná, então já gostaria de deixar o meu agradecimento ao Calparaná, ao presidente Milton, pela abertura. E a minha fala hoje é bem diferente do que foi falado até agora. Foram apresentadas soluções em Atis para situações de extrema vulnerabilidade, que é um trabalho maravilhoso. Parabéns a todos que me antecederam. É inspirador ouvir a fala de vocês. Mas a minha fala é uma proposta de acesso à moradia um pouco diferente, que ela vai se aplicar mais para cidades médias e grandes. Programa Habitacional para Zonas Especiais de Interesse Social. E aí, para entender a solução, eu preciso contextualizar para vocês a história da cidade, para a gente entender como se deu esse processo, como que a gente chegou nessa solução. Então, Maringá é uma cidade jovem, com apenas 76 anos, pouco mais de 400 mil habitantes, e foi uma cidade que já nasceu planejada, através da Companhia de Melhoramento do Norte do Paraná. Então, desde o seu plano piloto, já houve um projeto urbanístico. Então, só disso ter sido consolidado na fundação da cidade, já torna uma cidade muito diferente da maioria das cidades do Brasil. E como começou uma cidade planejada, é uma cidade que teve, logo no seu início, a chegada de uma universidade estadual. É uma cidade que tem muitos recursos vindos da parte rural, é uma cidade que tem bastante área agricultável, muitos serviços. E foi uma cidade que começou a ser o polo, uma referência ali na região noroeste do estado, com políticos muito bem articulados. Então, foi uma cidade que sempre recebeu muito recurso e, com isso, a cidade se desenvolveu muito rapidamente. Em apenas 76 anos, já foi a melhor cidade do Brasil para se viver por três anos consecutivos, por conta dos vários indicadores aí. Então, ela se mostra uma cidade com uma qualidade de vida muito alta. Consequentemente, o valor da terra também se eleva. Então, essa é uma foto da cidade, só para vocês entenderem o contexto. É uma cidade que tem um perímetro urbano relativamente pequeno, porém, já bem adensado na região central. Então, é uma cidade já verticalizada. Porém, com essa questão do alto valor da propriedade, da terra, nós temos aí uma questão da desigualdade também bem acentuada. E aí, então, falando do Minha Casa Minha Vida, por que nós chegamos nessa propositura desse programa? Nós percebemos que, por conta do plano urbanístico da cidade, que no processo de parcelamento do solo, os lotes, eles são o lote mínimo padrão de 400 metros, essa questão do alto valor da terra, uma alta renda per capita, as pessoas não conseguiam ter acesso ao terreno para poder construir a sua casa posterior. Então, a gente se viu, principalmente no último governo, o desmanche das políticas habitacionais, em que, principalmente, as famílias com renda até três salários mínimos não conseguiam comprar nenhum imóvel. Então, as pessoas acabavam sendo expulsas da cidade e esse processo de conurbação começou a se intensificar muito rápido. nas cidades vizinhas, Elisarandipa e Sandu, era onde os Maringaenses estavam indo, porque eles não conseguiam fazer parte, pertencer ali àquele território. Então, as premissas principais é o déficit habitacional. A Prefeitura de Maringá, hoje, tem 7 mil famílias cadastradas no sistema. Apesar de ser uma cidade planejada, ela possui vários vazios urbanos, que estão lá, ociosos, não cumprindo a sua função social. Tem já uma malha urbana e uma infraestrutura com capacidade para absorver um adensamento pontual. E a construção civil também na região é muito forte. Então, o mercado tem condições de auxiliar nesse acesso. E aí, no meio do caminho, a gente também se deparou com a questão dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Estentável da ONU, e conseguimos pensar algumas coisas dessas prerrogativas também. Então, aqui é o mapa da cidade, com os vazios urbanos, que são essas manchas cinzas. Esse é o perímetro urbano do município. Então, dá para perceber, sim, que ainda tem muitos vazios urbanos, grandes glebas, principalmente, dentro do território, já com todo o sistema viário, toda a infraestrutura pronta, que está ali deixando de fazer cumprir essa questão da função da propriedade prevista no Estatuto da Cidade e Plano Diretor. Esse aqui é o mapa do zoneamento da cidade. Então, os dois parques. Esse aqui é aquele plano piloto inicial da cidade, lá de 1976. Aqui nós temos o zoneamento central, o zoneamento central de comércio e serviço, que é basicamente aquela imagem que aparece, que eu mostrei anteriormente, é essa região aqui, que é onde estão concentrados os edifícios verticais. E nessa imagem dá para perceber que, basicamente, todo o território, que é esse rosa, ele é bifamiliar, terra mais um. Então, são áreas que daí não é possível, passiva de verticalizar. Porém, só que quando a gente cruza o dado com aquele outro mapa dos vazios urbanos, a gente vê que tem vários lotes que poderiam receber habitação vertical, potencializar aquele uso do solo, e pelo zoneamento comum não poderia. Então, qual que é a nossa inovação? Nós nos deparamos com uma necessidade de fornecer, dar acesso, condições de acesso à moradia, só que para o município comprar um terreno, desapropriar um terreno é muito caro, para produzir habitação de interesse social. Então, nós invertemos a lógica da demarcação de áreas em zeis. Então, através de um chamamento público, de um edital, a gente convida os proprietários desses lotes, desses lotes grandes, dentro do perímetro urbano, dotados de infraestrutura, a apresentar uma proposta para que a prefeitura analise e veja se é viável ou não verticalizar e dar o potencial construtivo para que ele execute o empreendimento. Então, através desse edital, o proprietário já faz um vínculo com uma incorporadora, apresenta já uma proposta de projeto para uma habitação vertical, de um edifício vertical. E aí, então, a Secretaria de Urbanismo e Habitação criou uma comissão interna, analisa, recepciona essa proposta, porém, a nossa contrapartida é que ele venda para as famílias de baixa renda com a prioridade de até três salários mínimos, com no máximo seis. Mais uma questão também de umas contrapartidas que eu vou explicar depois. Pode passar. Então, basicamente, ali a gente tem um exemplo de um terreno grande, uma gleba grande, com mais ou menos cinco mil metros quadrados, que estava lá ociosa, por conta da questão do zoneamento. Então, aquele proprietário estava ali especulando, talvez esperando algum dia aquele zoneamento se alterar, ou que se viabilizasse fazer um loteamento, um parcelamento. Só que como, teoricamente, uma gleba pequena para um parcelamento do solo, ele ficava lá parado. Então, aqui a gente trouxe essa situação para alterar o zoneamento do lote, permitindo que ele faça a verticalização, porém, com essas contrapartidas que nós estabelecemos. Então, aqui a gente tem um exemplo de um residencial já pronto. Então, vejam essa área aqui, só para vocês entenderem. É uma área com zoneamento unifamiliar, então, são casas de alto padrão. Aqui a gente tem o bifamiliar, só que é uma região nobre da cidade. Essas outras áreas amarelas são condomínios de alto padrão. E, dessa forma, então, a gente insere essas pessoas dentro desse ambiente, dentro desse território, já com toda essa infraestrutura, com acesso a todos os serviços, como escola, CEMEI, corte comunitária, centro esportivo, hospital, vários equipamentos. E a gente inclui, então, atende a essa demanda do acesso à moradia e inclui as pessoas dentro da cidade com todo o acesso, com acesso a todos os serviços. E aí, os incentivos. Por que é um atrativo? E por que está dando tão certo? Porque a prefeitura entendeu que precisava também fomentar isso de alguma forma, para que seja um projeto com potencial muito grande. A nossa intenção era acelerar o máximo possível. Então, a gente concede o coeficiente de aproveitamento, o potencial construtivo, isenta o IPTU do lote durante as obras, isenta a incorporadora, a construtora do ISS também, da obra, porém, revendida para famílias de baixa renda. E também isenta o ITBI para a família que vai adquirir o imóvel, para quem também tem renda, família com renda até três salários mínimos. E aí, por que é interessante esse programa? Porque, por ser uma política pública municipal, a família consegue, através da Caixa Econômica do Minha Casa Minha Vida, do subsídio do governo federal, o subsídio do governo do estado do Paraná, através da companhia de habitação, da Coapar. Nós aprovamos agora, recentemente, o subsídio municipal, para também complementar, Maringá tem um fundo municipal de habitação, um conselho gestor. E o financiamento do Minha Casa Minha Vida, que agora voltou, então, está acontecendo as vendas extremamente rápidas. Depois eu vou distribuir um folder aí para vocês, tem todo esse fluxo. Então, como que funciona esse programa? O fluxo dele, vou dar uma resumida. Esse empreendedor, ele apresenta essa proposta. Pode voltar, pode deixar no QR Code. Eu vou, esse slide do fluxo, eu vou falar aqui rapidinho. Essa comissão faz uma análise, uma pré-análise, né? E remete ao Conselho de Gestão e Planejamento Territorial. Se for viável, é enviado, é feita uma audiência pública pela Prefeitura, para consulta da população daquele entorno, ou, né, ouvir as demandas e as necessidades, e manda para a Câmara de Vereadores um pacote de lotes. A Câmara também analisa, valida aquilo, para a gente poder dar continuidade nesse processo. Então, depois, quando retorna, a gente vai analisando daí, caso a caso, define os parâmetros daquele lote, e cria uma lei específica para o lote. Então, depois, ele volta para a Câmara de novo, e é alterado o zoneamento do lote, já com todos os parâmetros pré-definidos, estabelecidos, para que ele possa, então, construir, verticalizar ali naquele lote, né? E o interessante é que a construção desse processo, ele se dá depois como se fosse um empreendimento normal. Ele tem que aprovar o estudo de impacto de vizinhança, aprovar os projetos, tirar os alvarás e etc. Então, é assim, um fluxo bem consistente, bem completo, para realmente não deixar dúvidas, né? Então, no começo, a gente teve bastante resistência, porque, principalmente, a Câmara ficou com muita dúvida se queria dar certo ou não, né? Mas a gente está, assim, com os dados que eu vou apresentar agora, vocês vão ver que está dando bastante certo. Pode passar essa questão do fluxo. Depois tem no folderzinho aí também o fluxo para vocês. E aí, assim, a priori, o edital, ele previa 33%, né? Um terço, obrigatoriamente, que seja revertido para famílias de até três salários mínimos. Porém, com os relatórios das vendas que nós já recebemos, nós alcançamos um número de 90% para famílias de baixa renda. Então, assim, superou muito as nossas expectativas. Hoje nós temos contratos assinados 2.732 apartamentos. Basicamente, 1.500, mais ou menos, já foram adquiridos. E desses 1.500, 90% são famílias com renda até três salários mínimos. Contratos assinados, 1.926 unidades. E aí, nós temos essa questão que é mais uma contrapartida, que são as casas residenciais para atender aquelas famílias que não conseguem acessar o apartamento. Então, nós temos, dentro do sistema gestor da fila da habitação, nós construímos a habitação com recurso próprio, através dos recursos da autórgona onerosa. E as famílias, em situação de maior vulnerabilidade, nós vamos encaixando nessas casas, que é, uma vez, 1.5% das unidades construídas em apartamento, a construtora tem que doar a construção da casa nos lotes do município, que já são os ex. E até agora, então, a gente já recebeu 47 casas. Essa contrapartida, nós temos uma lei municipal, onde nós trabalhamos essa questão dos critérios de documentação e também dos critérios de seleção. Até 2019 não existia como era selecionado essas famílias, então nós criamos esse sistema de seleção com as porcentagens, e nós vamos daí enquadrando as famílias dentro dessas relações com o acompanhamento da assistente social. E essas são as casas que a gente constrói em Maringá, de habitação popular, e também é a mesma casa que a construtora também tem que doar para nós. Essas são as famílias recebendo a casa. É uma casa de 50 metros quadrados, de alvenaria, telha de concreto, com revestimento, a gente já entrega com as louças, a piazinha, é uma casa boazinha. E aí, voltando então ao programa, só para vocês visualizarem aí como ele está acontecendo, esse é o primeiro condomínio que foi entregue, são 164 apartamentos, 90% também foi vendido para famílias com renda até 3 salários mínimos, esse foi o segundo, esse foi, é bem interessante que esse conjunto é de wood frame, que é aquele, construção a seco de madeira, foi também bem bacana acompanhar, são 224 apartamentos aqui, e esses são 300 e 300, esse aqui a gente vai entregar agora sábado, nesse sábado a gente vai fazer a entrega desse empreendimento, e na sequência também o segundo ali, são mais 600 apartamentos. E aqui só para vocês verem o contexto da cidade, isso aqui é a maquete 3D daquele empreendimento anterior, então é possível observar que não era, não existe verticalização, mas é uma área que está já ocupada, que tem todos os equipamentos públicos no entorno, avenidas, toda a questão da infraestrutura, e é um empreendimento que ele se comunica ali com o território, não agride o território, então essa questão da aprovação do estudo de impacto de vizinhança, também é bem interessante dentro desse processo. aqui é o quarto empreendimento, que também já está quase pronto, o sexto empreendimento, uma região do Parque do Japão, também uma região de condomínios fechados, uma região muito boa na cidade, e graças a esse projeto, a gente ganhou, foi agraciado com esse prêmio de cidade sustentável no eixo social, por conta dessa questão de ser uma política pública de acesso à moradia, que não desprende recurso público, a gente simplesmente articulou esse processo, o recurso público é operar o programa, a gente não precisa injetar recurso, é uma iniciativa privada que faz toda essa questão da construção, da viabilização, da venda, a venda pela caixa econômica, obrigatoriamente ser pelo Minha Casa Minha Vida, então está tudo bem amarrado, e aí então a gente se inscreveu e acabou ganhando esse prêmio, com relação a essa questão da sustentabilidade, é um processo sustentável. E a gente foi lá receber o prêmio na virada ODS, que aconteceu lá em São Paulo recentemente. E é isso gente, obrigado pela atenção.